olá amigos do canal nosso canal no youtube fazer um vídeo hoje simples mas de agradecimento aos inscritos do meu canal aos amigos caçadores aqui da minha região né hoje pela manhã eu postei outro vídeo aí relatando a questão que tinha sumido uma câmera das minhas na verdade era um amigo meu emprestado e hoje à noite graças a Deus eu fui informado através de uma ligação anônima um número desconhecido informando que a câmara estava abandonada em um local estava enganchado em uma cerca que eu poderia pegar a pessoa que pegou não sabia que se tratava dessa finalidade que era para alimentar o canal no youtube a pessoa não sabia a pessoa na verdade a pessoa nem tinha conhecimento bem sobre as câmaras a pessoa nem me conhecia e também não conheço também não tem interesse segundo a pessoa eu não sei quem é né de gosto muito conhecido e queria só registrar aqui agradecer a todos os inscritos pela força agradecer aí os amigos da região e mostrar aqui né tá aqui minhas quatro câmaras tem essa outra mais pequena estão na mão três são minha um é de um colega meu e tem outra em outras regiões por aí em outras câmaras espalhadas que fica na casa dos amigos e eles ficam filmando e mandando o conteúdo esse conteúdo dos animais que eu posto para vocês não é só filmado por mim e sim por amigos parceiros da região de arneróis catarina saboírio os municípios da região aqui quero deixar claro que nós não temos a intenção de divulgar vídeo de ninguém de um caçador se alguém vê essas câmaras pode deixar lá pode deixar tão joinha que você quiser ouvir mandar mensagem no privado que eu depois eu mando o vídeo para vocês mas jamais vai ser divulgado eu duvido eu desafio quem tiver um vídeo meu que flagrou alguém alguma pessoa na região e foi divulgado não divulgo eu tenho isso aí como uma ética minha do meu canal só divulgo os vídeos que eu tenho autorização e queria que agradecer pedir a você para deixar seu like e deixar o joinha tá certo e se inscrever no canal e agradecer de verdade a quem tinha levado a consideração certo de me devolver o respeito obrigado estou sempre à disposição a todos que precisar de mim quem me conhece sabe do respeito que eu tenho por todos aqui da nossa região e aí e aí e aí